Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Segundo turno das eleições 2022, o jornalismo da TV Tribuna recebe na sabatina de hoje, Carlos Manato do PL, candidato ao governo do Espírito Santo. A ordem da entrevista foi definida por sorteio. Carlos Manato é médico, já foi deputado federal quatro vezes e em 2018 disputou a eleição ao governo do Estado. Nossa entrevista terá 20 minutos e o candidato ainda conta com um minuto para as considerações finais. A gente lembra que a sabatina do TN também é transmitida ao vivo no nosso portal de notícias do Tribuna Online. Boa tarde para o senhor, candidato. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui conversando com você, Bruna, com você, Jorge, e aqui na tribuna, né? Sempre uma honra. Obrigado, candidato. Bom, o senhor tem agora, a partir de agora, 20 minutos e eu já faço a primeira pergunta. No primeiro turno, as pesquisas apontavam o oponente do senhor já ganhando em primeiro turno, né? E teve uma reviravolta aí e nós estamos no segundo turno. A que o senhor atribui essa mudança? Olha só, essas pesquisas, infelizmente, respeitosamente, são falsas. Elas não condizem com a verdade. Nós acompanhamos cinco institutos de pesquisa, dois davam vitória no primeiro turno e três confirmavam que teria o segundo turno. Teve um, inclusive, que no sábado publicou 59 para o governador e 26. É um erro muito grosseiro. Eu acho que as pessoas têm que ter respeito às eleições e não estão respeitando-os. Candidato, nos últimos dias o senhor foi apontado por uma ex-funcionária de rachadinha no gabinete e também de participação na greve da polícia militar. Então, gostaria de dar essa oportunidade para o senhor falar sobre essas acusações. O senhor, de fato, teve participação na greve da polícia militar? Qual foi? Olha só, essa funcionária, ela trabalhou comigo até fevereiro de 2017, quando eu recebi uma ligação de um órgão de imprensa falando que tinha uma funcionária minha e um marido participando da greve. Eu liguei para ele e perguntei, você está participando da greve? Não, eu vim aqui trazer comida e tal, na hora eu demiti. Então, eu não vejo essa pessoa há cinco anos. Cinco anos que eu não vejo essa pessoa, certo? Nesse, né, em janeiro, ela teve um problema com o marido, que eu fiquei sabendo através de jornais, não foi comigo. E essa pessoa ficou nomeada com o prefeito, coordenador da campanha do governador, é o Clério Sampaio, de janeiro de 2021 até três dias antes de fazer essa denúncia. É muita coincidência. E por que uma pessoa que ganha um salário mínimo, falar de rachadinha, um negócio... Por que que não foi no Ministério Público, não denunciou há muito tempo atrás, foi procurar um jornal? Você está entendendo? Então, isso é fake news, é maldade. O que que eu tenho com uma pessoa que foi demitida cinco anos atrás no meu gabinete? Ela falou como se eu tivesse feito alguma coisa, alguma culpa dos maus-tratos com o marido. Então, o senhor está mentindo? Ah, não tem nem dúvida. Não aguenta três minutos de discussão. Se ela quiser hoje, eu saio daqui e vou lá na Polícia Federal para nós dois termos investigados. O senhor acha que isso é uma jogada política, então? Isso é lógico que foi armação. Quem é que coordena a campanha do governador lá em Cariacica? É o Clério Sampaio. Ela era funcionária de quem é o Clério? Por que que ela foi demitida três dias antes de dar essa entrevista? Nem Papai Noel acredita. Candidato, a última pesquisa do IPEC mostra 49 para o atual governador, 40 para o senhor. E a mesma pesquisa mostra Bolsonaro com 51 ganhando aqui no Espírito Santo e Lula com 41. O que que o senhor atribui a essa diferença, já que agora no segundo turno o senhor está fazendo uma campanha, como está aí no bóton do senhor, votar 22 é votar Bolsonaro e votar Manato também? Esse instituto, no dia 1º de outubro, publicou uma pesquisa dizendo que o governador ganhava no primeiro turno, tinha 59 e eu 26. Já o Veritar, certo? Publicou que dava segundo turno. E o Veritar, que acertou no primeiro turno, está dizendo que eu tenho 52 e o governador tem 47. Nessa que eu acredito. Nós já viramos. Candidato, o que o senhor acredita que pode, que vai impulsionar a sua campanha nessa reta final agora? Olha, é a credibilidade. É o nosso programa de governo, é a nossa sinceridade, é a comunicação que a gente tem com o povo. O povo que estava desesperançoso, né? Porque todo mundo falava que ia dar um primeiro turno e isso aí mexeu com o brilho de todo mundo. É as pessoas que não concordam com esse governo, se uniram contra esse projeto. É o caso do Aldifas, é o caso do Guerino, é o caso do Aridelmo, do Cláudio Paiva, é o caso do Eric Musso, entre outros, está certo? Essas pessoas se uniram todas em prol de um projeto. Querendo ou não querendo, o governo pode falar o que é, mas tem corrupção dentro do governo. Por falar em Aridelmo, o senhor já o anunciou como, né, que foi o seu concorrente, já o anunciou como fazendo parte da sua equipe. Eu queria perguntar algo no programa dele que será incluído, né, no seu programa, ou ele funcionará apenas como secretário? Não, ele me pediu três coisas, certo, Jorge? Ele me pediu. Quando eu cheguei para conversar com ele, ele apresentou uma folha com três coisas que ele gostaria de colocar. Primeiro, combate a fome e a miséria. Isso aí já está dentro do meu programa, então foi tranquilo. Segundo, ele queria a geração de emprego e renda e a qualificação. E o terceiro, que foi uma contribuição maravilhosa, ele é professor, ele chegou para ele e falou assim, Manato, hoje o professor, ele deu um exemplo, um professor de 40 horas, ele dá 30 horas de aula e tem 10 horas para fazer o plano de aula, certo? Isso é feito hoje dentro da escola, isso é retógrado, certo? Hoje, com o computador, com a internet, com o Wi-Fi, com os programas que tem, ele pode fazer isso em casa. E eu concordei com ele, então eu incorporei esse item ao meu programa de governo. Então, no nosso governo, o professor vai fazer o planejamento de aula em casa. Toda a estrutura que ele precisar para fazer isso, nós vamos dar. Eu acho que foi um avanço maravilhoso, que a esquerda nunca concordou. Nós concordamos graças ao professor Aridelma. Um dos seus projetos é a criação de uma subsecretaria de obras paradas. Por onde o senhor vai começar, caso seja eleito? Casa das Artes. O governador espalha fake news todo dia. Todo dia, Bruno, eu tenho que gravar uns 10, 15 vídeos desmentindo o que eles estão falando. Eles pegam os prefeitos, maldosos, mal caráter, para mim isso é mal caratista, e vai lá e diz, ó, essa obra aqui vai parar se Manato ganhar, essa obra aqui não vai continuar. Isso aqui, mal caratice. Coisa de pessoas que não têm índole, certo? Hoje tem 270 obras paradas no governo atual. 270. Inclusive, uma é o Casa das Artes. Então, o que eu resolvi? Ou se nós vamos criar uma subsecretaria, alguma coisa, mas nós vamos criar um órgão específico para ser essas obras paradas. Não pode. O Casa das Artes, nós vamos tentar uma PPP, Parceria Público-Privada. E eu vou mais longe para você. O que significa uma obra parada? Você vai fazer uma estrada, você faz a terraplanagem, se você para quando vem a chuva, destrói tudo. Jorge destrói tudo, você perdeu aquele dinheiro. Quando você tem uma obra parada e você não continua, você desmobilizou o canteiro de obras, quando você volta, você gastou mais. Então, é um crime parar uma obra. Não se pode parar uma obra, que o custo para o contribuinte é muito grande. Vai falar isso para a esquerda. Tem que fazer igual Bolsonaro fez com Rio, São Francisco e tantas outras. É isso que eu vou fazer. Então, uma vez por toda, você que está me ouvindo, não terá obra parada. Nós não vamos parar. E nós vamos pegar as 270 que existem e fazer, uma por uma, a primeira Casa das Artes. Candidato, a gente sabe que é uma questão federal, mas que influencia aí a vida de todos os capixabas, de quem passa pelo Espírito Santo. Concessão da BR-101 foi entregue, né? Ou seja, duplicação a perder de vista. Na BR-262, acidentes, é um vai e volta de promessas. Como resolver isso? O senhor tem algum plano em relação às BRs que cortam o nosso Estado? A BR-101 ainda não foi entregue, certo? Já foi comunicado, mas não definiu ainda, tá? Eu vou esperar a eleição acabar. E, se for da vontade de Deus, na segunda-feira eu venho cá dar entrevista para vocês, ganhando. Eu vou conversar com o presidente. Eu vou conversar com a NTT. Eu vou conversar com a ECO. Ver as dificuldades que aconteceram. Ver se posso realinhar um novo contrato para a BR-101. Porque a BR-101 diz que tem muita dificuldade de relacionamento com o governo. O governo não ajuda no relacionamento. Então, eu acredito que eu sou de um diálogo melhor. Eu vou conversar com o governo para tentar resolver. E vou conversar com o governo também e com a bancada federal, que eu tenho uma boa relação, tenho muito respeito, que eu fui deputado durante quatro mandatos, para a gente ter uma solução para a BR-262. Uma das soluções mais imediatas é você fazer algumas terceiras vias. Entendeu? A gente chama de uma terceira via. Se você está subindo, você bota mais uma via do lado, certo? Para facilitar o trânsito. Então, assim você vai melhorando até eu ter uma solução definitiva. O senhor pensaria em uma privatização, por exemplo, da BR-262? É o meu sonho. É o meu sonho privatizar. Porque o custo é muito grande. Uma obra dessa, ela deve aí 200, 300 milhões de reais. Então, nós temos que fazer. O potencial turístico daquela região é muito grande. Lá está Domingos Martins, Mária Chalfloriano, Pedra Azul, toda a região vem da Nova. O turismo cresceu muito, certo? E não pode ficar dessa forma. As pessoas perdem um dia lá de vir para lá. Porque chega domingo de manhã, tem que vir embora rápido, porque se for para vir à tarde, aí é um trânsito muito grande. Entendeu? Então, nós vamos ter uma solução sim. Vamos começar com o governo federal para ter uma solução para a BR-262. Vou falar um pouquinho sobre violência urbana. Como é que o senhor avalia hoje o combate a essa criminalidade nas ruas? O que o senhor faria de diferente caso fosse eleito? Primeira coisa que, Bruna, que eu iria fazer de diferente, eu não ia entrar no Supremo Tribunal Federal para proibir que a polícia fosse no morro do Rio de Janeiro, certo? Para não prender bandido e não o tráfico de droga e as armas. Com isso, o que aconteceu? O governador, eles entraram na justiça, proibiram da polícia subir no morro. Com isso, a bandidagem do Rio de Janeiro toda se armou. Eles se armaram. Quando eles se armaram muito, para onde eles vieram? Para o Espírito Santo. E estão aqui dentro. Os bandidos do Rio estão com um ramal grande aqui. Então, a primeira coisa que eu faria era não fazer isso, certo? E aí, nós temos que fortalecer. Vou te dizer o primeiro passo que você pode dar. A Polícia Federal está querendo fazer uma grande força tarefa. Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Guarda Municipal, Guarda Privada e com o Estado. O Estado ainda não assinou. O Estado não assinou, botou um monte de condicionante que está sendo analisado. Eu vou pegar uma folha em branco e uma caneta BIC e falar, faz. Faz. A Polícia Federal quer fazer. Em parceria, faz. Quero saber quem vai comandar. Não, quero resolver o problema da violência dentro da Grande Vitória e no Estado do Espírito Santo. É uma visão diferente. Eu acho que eles têm medo da polícia começar a investigar e vai cair em cima deles. Vai pegar eles. Que o crime é organizado? Está lá dentro. Entendeu? Então, é isso que nós vamos fazer. Aí, nós temos uma série de medidas que é com a Polícia Militar ou com a Segurança Pública como um todo. O operador de segurança público como um todo. Os salários estão defasados. O plano de cargo e salário está defasado. A promoção dos policiais está defasada. A retaguarda jurídica para o policial ir para a rua não tem. Está certo? A polícia investigativa, a polícia de combate à corrupção, a polícia criminal para tomar uma aparelhada. Não tem programas interessantes dentro da polícia de última geração, como já tem em São Paulo, como tem em Israel, trazer para cá para facilitar. Entendeu? Então, tem tudo isso. Não é comprar. Hoje o governo faz. É um governo PowerPoint. É um governo que faz o quê? Propaganda que comprou viatura. Tem viatura sobrando. Tem uma viatura para cada policial. Não é isso que eles querem. Eles querem uma outra coisa. Eles querem um diferente. Eles querem ser motivados. Eles querem estrutura para trabalhar. Mas estrutura de inteligência, de investigação. É colocar no Estado todo as câmaras de vigilância. É fazer parceria com a polícia privada, que tem 11 mil guardas privados. E tem uma imensidão de imagens que podem fazer. Pode-se falar com a polícia rodoviária federal. Não se falam. Eu vou falar. Porque eu sou do diálogo. Em relação ao combate da violência contra a mulher, é um crime muito frequente aqui no Estado. A gente cansa de falar todos os dias. O que é o plano de governo do senhor contempla? É um dos maiores, Bruna. É um dos maiores do país. Está certo? A doutora Soraya mesmo está trazendo para o Espírito Santo duas casas da mulher brasileira. Que são casas de acolhimento. Nós vamos entrar nesse programa federal, que é da Casa da Mulher Brasileira. Que dá uma atenção especial à mulher. Que cria mais delegacias. Que tem vários especialistas. Psicólogos, assistentes sociais. Dentro dessa casa. Da estrutura para que a mulher tenha proteção. Está certo? Nós somos totalmente contra. Não aceitamos imposto nenhuma. Você sabe como é que eu trato a doutora Soraya? Você sabe? Eu comprei um sítiozinho. Eu fiz um orquidário para a doutora Soraya. Fiz um orquidário. Ela ama orquídea. Eu fui lá e fiz. É assim que eu trato as mulheres. É assim que eu trato minha esposa. E é assim que eu quero que todas as esposas sejam tratadas. O senhor acha que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Olha só. Não é que não se mete a colher. Você não deve se envolver até o ponto que não tenha agressão. Certo? Então você discutiu com sua esposa. Porque ela comprou muito. Gastou o cartão de crédito. Essas coisas eu acho que ninguém tem que se envolver. Agora, a partir do momento que tem uma agressão física, tem que se envolver dentro da lei com os órgãos especializados. Você entendeu ou não? Entendi. Agora eu queria voltar à questão da polícia, que a gente falou um pouco antes. A gente vê que essa questão do domínio do tráfico nos morros não é nova aqui na Grande Vitória. Mas aumentou muito. Aqui que o senhor atribui esse domínio que o Estado não consegue dominar. Ao que eu falei. O Rio de Janeiro. Eles fizeram, foram, entraram, o PSB, que o governador é o secretário-geral, entrou no faquinho, proibiu de subir no morro. Eles se armaram lá, trouxeram as armas pra cá. Ele é o culpado. E agora quer jogar a culpa na polícia, em outros jogos? Não, é ele sim. Tem que assumir a culpa sim. Entendeu? O que nós queremos fazer? Eu já conversei com o Braga Neto, com o general Braga Neto. O presidente falou, conversa com o Braga, eu estou em campanha. Eu troquei uma ideia com o Braga. O Braga tem essa liberdade de chamar de Braga. Ele falou, olha, nós vamos te ajudar sim. Dentro da lei, dentro da Constituição, dentro das quatro linhas. A nossa ideia é que o Exército venha pra cá. O Exército é muito bom em fazer cerco. Em cercar, o Exército é perfeito. Em subir, é a polícia militar. Então, se você faz uma parceria, o Exército cerca e a polícia sobe, tem uma parceria perfeita. Esse é o nosso sonho. Vamos trabalhar pra isso e levar a nossa polícia pra divisa também. Candidato, o senhor foi deputado federal por 16 anos. Em diversas oportunidades, já afirmou que tinha dificuldade de propor leis, porque, o que se refere ao combate à violência, né? Por conta do governo federal, que era de esquerda na época. Inclusive, o senhor também era de um partido de esquerda. No caso de uma reeleição, de uma eleição do candidato Lula, como é que vai ficar esse diálogo? Constitucional. Existe a Constituição, existem as quatro linhas da Constituição que você tem que cumprir. O Reação, eu sempre tive um bom diálogo com todo mundo, respeitando a Constituição. Então, eu não acredito que ele vai ser, mas se for, vai ser a Constituição. Ele tem que respeitar o Estado do Supremo. A única coisa que eu não vou fazer é o que eles ficam fazendo. Todo dia, um processo. Bolsonaro teve mais processo do que o dobro do que todos os presidentes na história antes. Certo? Então, isso eu não vou fazer. Você tem que respeitar o resultado da urna. Esse negócio de ficar de mimimi, ficou chororô, pá pá pá, isso não existe comigo. Sou um cara sério e vou tratar com seriedade. Mas Bolsonaro, o 22, vai ganhar a eleição. O senhor é a favor da meritocracia, não é? Muito. Então, mas os programas de distribuição de renda não iriam contra essa lógica da meritocracia? Meritocracia não tem nada com distribuição de renda. Por que não? Meritocracia é a pessoa capaz no lugar certo. Certo? Eu não posso pegar você e colocar para ser secretário de esporte. Mas eu posso pegar você e botar na minha assessoria de comunicação, botar na comissão. Isso é meritocracia. É a pessoa como a Aridelma, que tem pós-doutorado, tá certo? É um professor e vai cuidar das finanças. Isso é meritocracia. Distribuição de renda é você pegar os recursos e colocar quem está precisando. Isso é distribuição de renda. É totalmente diferente de meritocracia com distribuição de renda. Distribuição de renda é para você atacar a miséria, a pobreza, Jorge. A pobreza não tem jeito. A miséria não tem jeito. Nós temos 349 mil capixabas na linha da pobreza. 262 mil recebe o auxílio. Outros 90 não recebem. Então, nós temos que pegar recursos e fazer a distribuição de renda. São pessoas que a renda familiar é 168 reais por pessoa. Então, essa nós temos que fazer a distribuição de renda. São coisas totalmente separadas. O senhor promete complementar o Auxílio Brasil, não é isso? Não é complementar o Auxílio Brasil. É complementar o Cadastro Único para as pessoas que não foram atingidas nos 262 mil do governo do Estado. Entendeu? Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos chamar as prefeituras que quiserem, que são ricas, que para cada um real que elas colocarem, o governo do Estado vai colocar mais um real para atingir esses 90 mil que estão fora, estão no Cadastro Único, mas não estão recebendo ainda o Auxílio Brasil. É isso. Atento à regressiva. A gente só tem mais um minuto, mas eu gostaria que o senhor falasse para o senhor qual o conceito de conservadorismo. Conservadorismo é aquela pessoa que tem os princípios conservadores familiares dentro dela. Deus é ser cristão, isso é ser conservador, é amar nossa pátria, certo? É ser contra o aborto, é a liberdade de expressão, você está entendendo? É contra a ideologia de gênero, é contra a sexualização de gênero, isso é você ser conservador. E tem algumas pautas que você também tem de conservador. Então, ser conservadorismo é isso. Isso não é programa de governo. Ser conservador é o meu fórum íntimo, é o que eu sou. Eu vou levar os meus princípios éticos e morais conservadores para dentro do governo, certo? Então, vou respeitar isso aí. Mas plano de governo para o governo é o que eu falei para vocês agora, que é maravilhoso, né? Candidato, bom, chegamos ao fim da nossa sabatina, mas a partir de agora o senhor tem um minuto para falar diretamente para o telespectador. É, eu falei 21 minutos, mas um 22, né? Bacana, legal, gostei. Eu agradeço a vocês, parabéns, muito obrigado pelo carinho, né? A TV Tribuna, vocês dois, Bruna, ao Jorge, né? Agradecer ao povo, agradecer ao povo pelo carinho, a forma que eu estou sendo recebido. A cada abraço que eu dou é interessante. A pessoa me abraça e fala assim, eu acredito. É sinal que ela está vendo o meu programa. Manato vai acabar com a mamata. Isso é maravilhoso você ouvir isso na rua, entendeu? E você pede, ora para mim, a igreja toda está orando para você. Nós estamos fazendo vigília, nós estamos fazendo jejum. Isso aí me dá força para acordar cada dia mais cedo, cada dia ir atrás para resolver esses problemas. E alguns falam, eu acredito no senhor, o senhor vai cuidar da gente. Como eu fiz com a saúde agora, que reservei já nesse orçamento 250 milhões para comprar saúde. Mas o dia 30 está aí. Dia 30 é fácil, é só 2, 2, 2, 2. Então, Bolsonaro é 22, Manato é 22. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, candidato, pela entrevista, pela participação na Sabatina. Muito obrigado. Olha, lembrando que quem quiser rever a entrevista com o Carlos Manato, é só acessar o nosso canal no YouTube Tribuna Online. Obrigado. 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 Obrigado.